É por isso que podes dar a conta para de sair, se faz favor. Muito bem. E estão-me todos a ouvir neste momento? Sim. Então, muito boa tarde a todos que nos escutam. Bem-vindos a esta sessão sobre a Universidade SEU. Uma das coisas, poucas coisas, que eu gostaria de dizer nesta curtíssima introdução era que não vejo a Universidade SEU como um projeto. A apresentação vai ser estruturada em termos de linhas de trabalho e work packages, usando uma linguagem que é muito habitual nos projetos, mas eu acho que vale a pena perceber neste momento e desde já que a Universidade SEU não é um projeto, não é um mero projeto, não é uma ideia favorita de alguém ou da União Europeia, não é sequer um consórcio de universidades, é bastante mais do que isto, é uma ideia para o futuro do ensino superior na Europa, na Europa e no mundo. E uma outra coisa importante é que é também orientado, transcende a dimensão universitária, porque é orientado para a sociedade, como em geral as universidades já são. Um projeto, se quiserem, é algo que começa e termina, que recolhe ou que recebe financiamento e que entrega resultados. A Universidade SEU começou, certamente, tem uma data de nascimento, marcada pelo acolhimento favorável da nossa proposta, mas terminou recentemente a elaboração de um documento chamado Visão para 2030. E isso mostra bem que a Universidade SEU é um esforço aberto, não é um esforço fechado, confinado para uma data de início, uma data de fim, como seria qualquer projeto. Quando digo que é mais que um consórcio, quero dizer o seguinte, o consórcio SEU já existe desde 1997, e a Universidade de Aveiro participa como membro fundador nesse consórcio desde então. Portanto, o projeto da Universidade SEU, contudo, é muito mais recente. É um esforço deste consórcio, mas que envolveu autoridades locais e regionais, empresas e uma multiplicidade de parceiros, para além dos parceiros universitários. Por isso, este esforço nasce e transcende o próprio consórcio em que teve origem, porque, como eu disse, é voltado para a sociedade. É também um projeto, se eu quisesse usar o termo projeto, voltado para o ensino e não apenas para a sociedade. A nível do ensino, a inovação principal, ou uma das inovações, é a utilização de ensino baseado em desafios, challenge-based learning. E isso será, com certeza, detalhado por outros oradores no evento de hoje. Uma outra inovação importante é o uso de microcredenciais. Uma ferramenta de credenciação diferente, ligeira, atómica, e que nos permite criar e legitimar percursos flexíveis através do conhecimento, de percursos que são à medida das necessidades da sociedade e do futuro, e que nos dão muito maior flexibilidade, quer aos estudantes, quer à sociedade, quer à universidade, para responder às necessidades que estão hoje em cima da mesa, quer as de internacionalização, quer as de formação ao longo da vida. Visamos providenciar melhor emprego na Europa. É importante perceber que em alturas de grande e rápida evolução no mercado de trabalho, com a criação de novos empregos e a extinção de empregos obsoletos, e isto a acontecer numa escala da década, é importantíssimo manter alinhadas, quer as qualificações das pessoas que estão no mercado de trabalho, as necessidades das empresas. E isto exige mecanismos de resposta rápida, e a Universidade da ECU criou esses mecanismos e utiliza exatamente a possibilidade de challenge-based learning e de microcredenciais para lhes dar a resposta. Isto é extremamente importante perceber isto, e é um dos motores de impacto, dos motores que dão impacto à universidade. Por isso, por irmos além dos graus e diplomas, que são sobretudo úteis na formação inicial, por ser um esforço que associa às universidades ou outros parceiros que transcendem o consórcio. Por não ter uma data de fim limitada e bem descrita, e por ser um esforço muito orientado para o futuro, penso que é justo dizer-se que é muito mais do que um projeto, é uma ideia para o ensino superior, e era essa a ideia que eu gostaria que hoje este evento tornasse mais clara. Muito obrigado a todos. Passaria a palavra, então, aos oradores seguintes, que farão explicações adicionais em cada um destes pontos que eu agora toquei, e outros que não tenho tempo de tocar. Obrigado, Sr. Reitor. Por isso, este evento surge, como o Sr. Reitor disse, no almenos cimento das duas reuniões iniciais que tivemos, como prometido, que devemos dar uma evolução, devemos apresentar uma evolução de como é que a União Europeia, a CIU está a evoluir, também todas as novas criações que têm sido feitas, apesar destes tempos difíceis de pandemia, tudo tem-se desenrolado, logicamente não há reuniões presenciais, tem que haver tudo e conforme estamos agora, tudo atrás de um ecrã. Também darmos conhecimento de que temos vindo a incluir cada vez mais colegas e estudantes na União Europeia, também as empresas, autarquias, de todo o panorama do CIU, mas também do nosso âmbito aqui local. Temos vindo a ter uma voz muito ativa nas boas práticas, e muitas das boas práticas que nós temos vindo a ser, em haver, têm assim de vir a ser assimiladas pela Universidade da CIU. Também, como o Sr. Reitor falou, nos microcredenciais, estamos no botão da frente, os microcredenciais faziam parte deste consórcio, não faziam parte dos outros consórcios, as 17 outras alianças que foram criadas na mesma altura, agora existem muito mais, mas fez parte, desde sempre, do nosso core. Também estivemos envolvidos na consulta europeia, que foi dada no ano passado e que vai, durante os próximos anos, implementar as microcredenciais a nível europeu, e sendo este um foco do nosso União Europeia. Também iremos ver hoje também que, entretanto, foi aprovado um outro projeto, é um projeto SMARTA, que envolve a criação do Instituto de Investigação Virtual para todo o SIU. O kick-off meeting foi agora no início de fevereiro, e temos também fortes responsabilidades nesse projeto, e teremos um forte envolvimento nele, e que poderá também aumentar a colaboração ao nível da investigação de todos nós. Esperámos também, cada vez mais, alargar o envolvimento de mais colegas, docentes, investigadores, TAGs, estudantes, tudo, e para o qual nós precisamos da vossa ajuda para isto ser, cada vez mais, a nossa Universidade Europeia, não só de dois quantos, mas muito mais. E agora passaremos, então, a ver detalhadamente por Working Package. A primeira, não iremos abordá-la, porque é a organização propriamente do projeto, e também a questão financeira, e por isso passamos já à WP2, da investigação, e passo a palavra à Luísa. Olá, boa tarde a todos. Nael, podes passar, por favor? Vou então falar-vos muito rapidamente da WP2, que se designa por Challenge Based Research, para... Nael, podes passar, por favor? Próximo slide. Esta WP tem coordenação da Dublin City University, e tem como objetivos fundamentais, próximo slide, por favor, desenvolver estruturas e políticas de investigação comuns, ao consórcio, nesta fase ainda com incidência no Objetivo Desenvolvimento Sustentável 11, tem também como objetivo contribuir para fortalecer as relações entre as universidades participantes, e harmonizar a sua forma de trabalhar em conjunto. Próximo, por favor? Com a implementação desta WP, o consórcio pretende conseguir novos e mais projetos de investigação, em colaboração no âmbito do Objetivo 11, mais investigadores formados em ICBL, o Challenge Based Learning, procurar métricas alternativas de avaliação para investigadores, incluir a dimensão do Citizen Science na investigação desenvolvida dos vários parceiros, e também definir uma estratégia de investigação conjunta de longo prazo, ainda e mais uma vez com incidência neste objetivo. Algumas atividades já se encontram concluídas, próximo slide, por favor, nomeadamente o mapeamento, nas várias dimensões que falei há pouco, estes resultados já foram apresentados à comunidade ICIU, no final do ano passado, houve um evento designado Citizen Science Subconsultation, que envolveu peritos de todas as instituições participantes, que estão agora em discussão as métricas de avaliação ao nível dos, ou com gestão das várias instituições. Próximo, por favor. O projeto SMART, que o professor Arco já falou, e cujo título completo é ICIU, University Research Institute for Smart Learning, Legions, tem a coordenação global da Universidade 20 e a coordenação científica da Universidade Autónoma de Barcelona. Pode passar, por favor. Este projeto resulta de uma proposta submetida em meados do ano passado pela ICIU University, a uma colo do Horizonte 2020, com o objetivo de apoiar a dimensão de investigação e inovação das universidades europeias, e desenvolve-se em torno de três objetivos estratégicos fundamentais. Nomeadamente, desenvolver uma agenda de investigação e inovação comum, compartilha de recursos e envolvendo as regiões, desenvolver e implementar estratégias para reforçar o capital humano em investigação e inovação, mas também envolver cidadãos, sociedade civil e autoridades nas várias atividades de investigação e inovação. Pode passar, por favor. Para tanto, estabeleceu um plano de trabalhos, assente em set work packages, das quais a Universidade de Aveiro coordena a WP3, Smart Capacity Program. Próxima slide, por favor. Esta work package subdivide-se em quatro atividades, que tem este calendário que vos apresentamos aqui, e assenta, sobretudo, na formação em competências transversais, e também na mobilidade para fomentar a colaboração, dedicada quer a estudantes, quer a investigadores sénios, embora tudo isto ainda se vá definir ao longo dos 36 meses. E era tudo o que vos queria falar. Muito obrigada. Está bom, Luísa. Muito obrigado. Agora passava a palavra à Sandra Soares. Sim, vamos lá. Isso, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Eu vou falar sobre o WP3 e 4, nos quais são responsáveis aqui por parte da Universidade de Aveiro, o WP3, CBL e o WP4, as microcredenciais. Nalo, por favor. Obrigada. Eu começava por falar um pouco, e aproveitando as palavras do Sr. Reitor, que isto é mais do que um projeto, é aquilo que nós vemos como o futuro para o ensino superior europeu, por aquilo que é o conceito e as ideias onde nós queremos chegar com tudo isto. Como já perceberam, o grande foco do projeto é o CBL, o Challenge Based Learning. O Challenge Based Learning tem, do ponto de vista metodológico, em termos de metodologias de ensino, obedece a uma série de critérios e, portanto, é fundamental que nós possamos capacitar os docentes e as pessoas que estão envolvidas nestes processos a poderem implementar este tipo de metodologia, algo que temos estado a fazer não só na Universidade de Aveiro, mas em todo o ICIU. E uma das primeiras, ou a primeira fase do CBL, são as Big Ideas, é a definição de Big Ideas. A partir daí, e através da cooperação com a sociedade, nomeadamente com a indústria, mas não só, são então definidos os Challenges e são definidas as equipas, equipas essas que devem ser multidisciplinares, é uma das características das equipas que estarão a resolver os desafios, devem ser internacionais, naturalmente, e o nosso foco neste momento são os estudantes de final de licenciatura, os finalistas e os estudantes de mestrado. No processo de resolução de desafios, desafios reais, concomitantemente temos também micromódulos, oferecemos formação de curta duração, quer de formação alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento sustentável a 11, que é o foco do projeto neste momento, ainda que queiramos que seja alargado, quer ao nível das línguas, quer ao nível das competências transversais. E a ideia é que estes micromódulos possam ajudar a auxiliar na resolução dos desafios. Depois deste processo concluído, a ideia é que os learners, os aprendizes, digamos assim, possam então ter este percurso reconhecido, nomeadamente com as competências, com os conhecimentos que tenham sido adquiridos, no que será, ou que neste momento se designa como learner's wallet, ou carteira digital, e que em tempos terão ouvido o senhor reitor a falar sobre o passaporte de competências. É a mesma ideia, evoluiu para este conceito, não sabemos se vai fechar aqui, mas é esta a ideia, de ser algo digital, e que permite esta flexibilidade, e que permite também que os estudantes das diferentes universidades possam ter, não ter de passar pelos processos de acreditação, e claro, a ideia das microcredenciais alinha-se também naquilo que é a aprendizagem ao longo da vida, a evolução das universidades em dar apoio da formação também a esse nível. Nail, por favor. Ok, a ideia de não termos ainda alargado todo o projeto a toda a comunidade é porque ainda estamos a construir tudo isto, não é? Há muito por acertar, muito, muito por afinar, há muito trabalho de preparação, mas o que nós estamos a tentar fazer é localmente, é capacitar a comunidade, os docentes e todos os envolvidos, para que logo seja o momento certo possam entrar neste processo. E estamos a fazê-lo em diferentes frentes, desde logo, ao nível claro daquilo que é basilar no projeto, que é o CBL, o Challenge Based Learning, estamos também a apostar bastante na internacionalização em casa com projetos de Collaborative Online International Learning, que é o que quer dizer ali o COIL, em que docentes das diferentes universidades e estudantes estão a trabalhar conjuntamente, no Digital Upskilling, nos modelos híbridos que nos permitem trazer outros públicos, não só de fora da universidade, mas também do contexto universitário de outros países, e na organização modular das unidades curriculares para permitirem também esta flexibilidade que pretendemos aqui. Portanto, a ideia é ter todo este cenário preparado para que mais e mais docentes possam migrar e estudantes possam migrar para o projeto da Universidade Europeia, porque têm toda a preparação para o fazer. Nail, por favor. Ok, o que nós fazemos para cada uma destas transformações que queremos implementar e que se alinham com o projeto da Universidade Europeia, envolve todos aqueles parâmetros que ali temos, desde a produção de guidelines e de recursos, até ao treino pedagógico, até ao apoio por pares, até a observação por pares, à criação de espaços flexíveis de aprendizagem que permitem, entre outras coisas, abordagens híbridas, comunidades de prática em que docentes que têm mais experiência ajudam aqueles que têm menos e depois os incentivos e os prémios que permitem apoiar aqueles que estão a trabalhar nestas linhas de orientação estratégica. A título de exemplo e peço ao Nail que por favor avance. A título de exemplo e pegando naqueles diferentes parâmetros de que vos estava a falar e para o Challenge Based Learning em particular e em conjunto com o Hamburgo, que é quem coordena o WP3 do Challenge Based Learning, temos publicados na página da Inovação Pedagógica e entretanto vamos também lançar uma newsletter nesta área tal como existe para a investigação uma série de recursos relativamente ao que é e como é que se implementa o Challenge Based Learning. Temos treino não só no nosso programa de formação e atualização pedagógica, também nas edições de docência mais que temos promovido e outras que promovem o Hamburgo. Temos no âmbito da equipa de apoio à inovação curricular e pedagógica uma sub-equipa que tem formação e treino específico para apoiar docentes que querem implementar CBL nas suas práticas. Temos em curso já a quarta, lançada a quarta edição do programa de observação por pares que pode implicar observar colegas que já implementam CBL, a questão dos passos flexíveis de aprendizagem que entretanto estamos a trabalhar e pensamos ter um piloto pronto a começar agora no segundo semestre e as comunidades de práticas avançamos com duas de CBL e de COIL para a qual todos são convidados a participar e com quem partilhamos recursos e reunimos mensalmente e depois o programa de incentivos um dos projetos que incentivámos de inovação pedagógica foi exatamente CBL e portanto uma vez que é algo estratégico. Nada, por favor. A ideia aqui para perceberem em concreto o que é que fomos fazendo primeiro e segundo semestre o Winter e o Spring Pilot tiveram características distintas porque o projeto ou o que nós queremos fazer envolve quer ações no âmbito do currículo quer fora no primeiro semestre o que fizemos foi uma abordagem curricular portanto tivemos unidades curriculares a serem oferecidas com micro-módulos não são bem micro precisamos trabalhar mais na oferta de formações de micro-módulos mais de cor da duração mas nesta altura conseguimos fazer alinhados com ODS 11 e dentro de alguns desses módulos ou unidades curriculares tivemos alguns docentes a implementar CBL com base nos desafios que foram lançados estou mesmo a terminar quase Arturo não, acho que ainda faltava qualquer coisa Spring Pilot neste semestre temos uma abordagem extracurricular portanto temos dois desafios um proposto pela Altice Labs e outro proposto pela Cidade de Aveiro temos dois colegas a coordenar este processo e estamos a começar já no início de março nada por favor último slide estes são os próximos passos terminar a avaliação do piloto 1 apoiar quem está a fazer o 2 e desenhar e adaptar e conceptualizar o 3 trabalhar nesta ideia dos micro-módulos que temos usado as unidades curriculares para efeito e não é o que não é o que pretendemos e criar cada vez mais oportunidades para os docentes e estudantes da Universidade de Aveiro se juntarem ao programa e só uma nota final de que um dos outputs do projeto é um mestrado em CBL e portanto estamos também simultaneamente a trabalhar nisto desculpa obrigado Sandra muito obrigado passamos para o Filipe Teles até o AP selou cá estou bom dia boa tarde a todos e a todas eu procurei ser breve neste ponto até porque muita informação anterior que a Sandra apresentou permite complementar facilmente aquilo que vou dizer a inovação baseada em desafios aspecto que é central como se percebe da ICI University está refletida de forma transversal toda a iniciativa resulta de um trabalho que como o senhor reitor já tinha referido já vinha a ser desenvolvido no âmbito do consórcio há vários anos e decorre particularmente um entendimento muito claro do papel que as universidades e todo o sistema científico e tecnológico desempenham hoje no desenvolvimento regional na abordagem aos grandes desafios societais e a ICI University identifica no desafio 11 das comunidades e cidades sustentáveis o seu grande foco e em grande vida também ao papel que assumem as universidades quando se entendem enquanto entidades cívicas ou seja com uma relação transformadora com a sociedade e transformadora de si próprias enquanto instituições de ensino superior como ainda há pouco estávamos a perceber Nael exatamente é nesse é nesse peço desculpa era no slide anterior exatamente assim as ações que estão em curso têm como objetivo principal da implementação de um sistema de inovação baseada em desafios através de três aspectos fundamentais primeiro o estímulo a criação e a gestão do ambiente tanto físico como virtual de envolvimento dos stakeholders mais relevantes à escala local e regional cada uma das universidades envolvidas quantas duas universidades têm identificadas estas local partnership arenas e também do estabelecimento destas innovation hubs transnacionais que estão em fase de definição neste momento em segundo lugar a identificação e adaptação e também a facilitação de desafios para dentro do contexto académico aquilo que há pouco a Sandra referia dos desafios que surgiram no primeiro semestre e dos que surgiram no segundo semestre são já a resultado destas parcerias locais e da identificação que vamos fazendo juntos take-all de quais estes desafios para já ainda vamos designando desafios piloto para irmos testando o próprio processo e por fim este será o objetivo mais a médio prazo a implementação do novo modelo de valorização do conhecimento gerado neste contexto que é permeável entre o sistema científico e tecnológico o seu contexto regional e a rede de universidades europeias o desenho deste novo modelo é um dos output esperados destes primeiros três anos da iniciativa Niall, por favor o racional é muito simples o racional do CBI de Challenge Bays e Navigation é muito simples de apresentar resulta do estabelecimento destas parcerias e arenas já em concurso algo particularmente simples para as universidades envolvidas dado o seu histórico de universidades cujo motor fundacional como no nosso caso era precisamente o contributo explícito para o desenvolvimento regional depois a promoção e envolvimento dos stakeholders dos mais diversos setores para além dos tradicionais e gostava de sublinhar isso tradicionais atores empresariais também o setor público muito envolvido para já até na identificação dos desafios que alimentaram o primeiro e o segundo semestre também do terceiro setor ou da sociedade civil a criação de uma plataforma já implementada e que já está a ser usada de partilha e gestão destes desafios da plataforma europeia portanto da ICI University não é nenhuma das entidades a valorização por fim dos resultados deste envolvimento de alunos investigadores docentes stakeholders nomeadamente identificando mecanismos novos de valorização do conhecimento algo que é determinante também para a estratégia europeia 2030 náil o último slide só para uma nota final de uma forma ligeiramente mais detalhada não vou ficar fica ao slide não vou decorrer o processo de articulação entre as fases anteriores nomeadamente a relação entre as arenas de inovação e os rádios europeus ainda em fase de preparação e que terão para já estes três contextos regionais que aparecem ali identificados que nos associam a Universidade de Aveiro à Universidade Autónoma de Barcelona à rede INSA em França e à Universidade de Trento consolida a rede de instituições centradas no Objetivo Normalmente Sustentável 11 numa lógica de suporte ao processo de inovação identificação dos desafios a sua categorização a estruturação deixem-me dizer-lhe também a tradução para em termos em termos daquilo que lhes é interessante do ponto de vista dos processos de aprendizagem dos oportunidades de investigação e de inovação é o exercício que temos estado a fazer de forma pilotada no primeiro e segundo semestre e ocorre através de estratégias de interação com os stakeholders também processos estão a ser criados no seio do ICIU desta iniciativa e estão a ser desenvolvidos ao nível europeu exemplo desse é o que aparece no centro do SLEA do Society Quest um modelo operativo de envolvimento de stakeholders à escala local e europeia já pilotado na primeira edição europeia deu origem aos desafios do primeiro semestre que alguns já tomaram conhecimento e estamos também a aperfeiçoar para que novas edições locais e regionais possam vir a acontecer termino o desafio da inovação baseada em desafios é central como se percebe a todo o processo da Universidade Europeia é um desafio também para nós estamos empenhados em que corra o melhor e irá correr certamente muito bem estamos numa fase de teste é verdade quase todos nós usamos esta palavra estamos a pilotar a capacitar e adaptar institucionalmente a universidade garantindo que a flexibilidade que este processo exige seja possível de implementar e é também a flexibilidade que os desafios obrigam para que de uma forma segura possamos alargar este processo a toda a Universidade obrigado obrigado Filipe por isso como já passámos a investigação já passámos o ensino os desafios e a inovação agora vamos passar para aquilo mais difícil no ano em que nós estamos a passar que é no ano de pandemia falar de mobilidade mobilidade essa que tocou essa Orquipex tocou a Universidade e por isso eu passo a palavra ao Nail para nos dizer aquilo que nós temos feito nesta tarefa obrigado assim professor no work package sobre a mobilidade Aveiro como disse o professor como lidera esta equipa de 12 universidades e nós temos um conjunto de atividades que visam apoiar para que possa aparecer a mobilidade crescente mobilidade entre as universidades nós queremos e se a universidade somos obrigados a ter a garantir uma quantidade de mobilidade nunca antes vista numa aliança europeia nunca antes vista no programa Erasmus as revistas de introdução são muito muito complexos em termos de quantidade de estudantes que são previstos neste tipo de projeto e não é claro neste quadro como é que isto tudo poderá ser financiado por isso nós temos que ser muito inovadores nós temos que procurar formas inovadoras de mobilidade de pessoas nós temos também que motivar muito os estudantes e aproveitar em cima esta rede para garantir para oferecer tanto que o próprio ter oportunidade a cada docente a cada estudante ter parcerias e relações muito fortes com universidades nessa rede e temos essa possibilidade temos universidades de grande interesse pela Universidade de Aveiro Universidades que estão muito semelhantes à nossa Universidade e não foi difícil cumprir as primeiras tarefas que é criar uma rede de mobilidade de investigadores com financiamento já aprovado e criar um acordo do programa Erasmus que abrange todas as áreas de todas as universidades isto é todos nós conseguimos mobilizar pessoas se tivermos essa vontade pela rede sem grande agora sem grande burocracia sem grande dificuldade utilizando essas duas quadras o e também estamos a procurar formas de financiamento que passam pela financiamento de mobilidade a curta duração porque como teríamos reparado a mobilidade que vai acontecer e que já está a acontecer no quadro dos desafios de CAU e dos micromódulos pode ser e é preferencialmente a mobilidade da curta duração um estudante tipicamente ou um aprendiz digamos assim um estudante da Universidade de Aveiro que participa num desafio pode necessitar de passar uma ou duas semanas de tema numa universidade parceiro ou numa empresa desta institucional e nós estamos a procurar e a encontrar formas de financiar isto e de apoiar os estudantes através de plataformas de comunicação através de aqui aqui embaixo porque para além de criar condições e estruturas de apoio nós também temos que efetivamente garantir que as pessoas irão participar de mobilidade isto é muito possível em grande número eu diria através dos processos de micromódulos dos desafios mas também através da mobilidade virtual porque uma 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 experiência internacional mesmo cultural não tem que necessariamente passar pela mobilidade física e a professora Ana Soares há momentos mencionou os processos de COIL o Collaborative International Online Learning esses são processos também que os nossos parceiros estariam a trabalhar connosco e estão disponíveis para trabalhar connosco para este tipo de processo de mobilidade atual e nós contamos isto como mobilidade e nós queremos que a Comissão Europeia estamos a fazer alguma pressão algum lobby para que a Comissão Europeia também conhecem isto e que permite o financiamento da atividade de mobilidade atual que não permite ainda no ensino superior atualmente portanto terá de ser um processo que nós estamos a criar para incentivar uma maior participação do todo oferecendo oportunidades diversas tipologias diversas da mobilidade com parceiros de grande interesse e eu aproveitar para falar a todos os estudantes que estão a seguir hoje para me contactar para nos contactar se tiver interesse nessas parcerias nessas universidades se achar que essas universidades são potenciais parceiros nós cá estaremos para conhecer os contactos para mobilizar as pessoas que são necessárias e aproveitar esta grande ligação que nós temos com estas universidades europeias e a mobilidade é oficialmente isto não sei se esqueci de algum aspecto importante está bom está bom então se nós já falámos de todas as nossas diferentes vertentes e da mobilidade agora vamos passar a pensar em acreditações e vamos pensar em fechar o ciclo em termos da universidade e por isso passava a Inês Ribeiro Olá boa tarde eu vou falar sobre a parte da acreditação tornar a universidade e CIU uma realidade um dos principais objetivos deste projeto e CIU é a criação de um mestrado conjunto entre todos os membros no panorama atual a criação de um novo curso tem que passar por um processo de avaliação e acreditação processo que tem que ser aprovado por uma agência própria obrigada vou só dar uma visão global do que é feito para avaliar e acreditar um curso existe na Europa a Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior ENCA que representa todas as agências da zona europeia a ENCA promove a cooperação europeia no campo da garantia de qualidade no ensino assegurando a disseminação da informação e da experiência de boas práticas pelos seus membros e juntos dos stakeholders promovendo uma política de qualidade na União Europeia em Portugal temos a nossa agência de avaliação e acreditação de ensino superior chama-se A3ES e tem como objetivos principais a avaliação e a acreditação tanto dos ciclos de estudo de uma instituição como da própria instituição de ensino superior isto são alguns exemplos das instituições das agências de acreditação que existem um pouco por toda a Europa maioritariamente existe uma por país há exceções como Alemanha Espanha UK e Holanda que tem mais podem ter entre 3 a 8 agências por país Naio por favor passa os objetivos do WP7 é a análise das condições encontradas em cada instituição e programas de acreditação em vigor em cada país relativamente à criação de ciclos de estudos nomeadamente a nível de legislação e procedimentos formas de seleção e admissão de estudantes estratégias adotadas no desenvolvimento de projetos europeus linhas de apoio a estudantes não só linhas de apoio a nível académico mas também de inclusão e as plataformas que gerem todas estas que irão gerir todos estes objetivos Até agora foram feitos vários questionários às instituições no sentido de perceber os procedimentos de cada país e instituição no que diz respeito aos procedimentos de candidatura à admissão recrudes de admissão financiamento etc alojamento e práticas de inclusão foram feitos três workshops no âmbito do WP7 o primeiro sobre o tema da joint admission uma acreditação conjunta o segundo sobre a acreditação de microcredenciais e o terceiro sobre a inclusão Mal, passa por favor Relativamente à acreditação conjunta a ideia é que se consiga um entendimento e partilha o que foi feito nesse workshop foi tentar encontrar um um entendimento e partilhar quais são os problemas de cada país no desenvolvimento de uma acreditação conjunta o objetivo principal como disse é a construção de um estado conjunto neste momento para se acreditar um grau conjunto entre mais do que uma instituição europeia cada parceira do consórcio tem que saber um pedido individual à agência específica desse país e não é isso que o S.A.U. pretende temos então que encontrar uma solução para esta questão e é isso que está em fase de discussão neste momento além disso em cada país existem legislações específicas aplicadas ao ensino superior e também isto se torna um desafio criar um ciclo de estudos que possa ser aceito entre todos os países membros do S.A.U. Nail por favor podes passar relativamente à inclusão este ponto específico está a ser acompanhado pela Sra. Professora Alexandra Queiroz que é vice-reitora para as políticas para a cultura e a vida nos campi é a pessoa ideal para tratar deste ponto houve um workshop recentemente no início deste mês onde algumas instituições apresentaram o que fazem sobre esta temática não se tendo chegado a nada em concreto ainda foi mesmo um workshop mais de apresentação do que existe ficou assento que todos os países envolvidos têm que ter a capacidade de oferecer as mesmas condições aos estudantes de forma a que todos possam ter acesso a este projeto por exemplo é essencial que os conteúdos disponibilizados sejam acessíveis a todos o chamado Universal Design for Learning A seguir Nail por favor Por fim workshop relativo às microcredenciais aqui a dúvida prende-se com como é que se vai acreditar formalizar estas microcredenciais muito provavelmente segundo o que já tivemos informação da nossa agência inicialmente pelo menos estas esta formalização este registro das microcredenciais passará por um registro direto pela Direção-Geral de Ensino Superior sem necessidade de acreditação formal por parte da 3E neste momento é a Universidade de Tampere na Finlândia que está a desenvolver o certificado para aprovação destas microcredenciais É tudo Obrigada Muito obrigado Inês Isto é um assunto como já constataram com estas todas as agências de acreditação por isso nós temos que pensar numa transnacional porque também há algumas facilidades que alguns países têm e que nós não temos por isso todos os nossos cursos têm que ser acreditados para a 3S enquanto existem alguns países que apesar de ter agências de acreditação podem criar cursos sem necessitar das agências de acreditação porque isso é algo que nós temos que ultrapassar e que com diálogo nós iremos lá chegar Agora Maria João Soares tornaram-nos a Universidade de Tampere uma realidade Boa tarde a todos Este grupo de trabalho WP8 é liderado pela Universidade da Tampere da Finlândia e centra essencialmente a sua análise nos aspectos relacionados com a criação de uma universidade europeia designadamente as questões relacionadas com os obstáculos legais e a tentativa da harmonização das estratégias das instituições para a construção deste modelo organizativo A atividade deste grupo de trabalho está dividida em três áreas essenciais a análise e mapeamento a elaboração do roteiro depois do processo dos processos que há de conduzir à implementação do modelo No âmbito da análise e mapeamento que é a atividade em que concentramos a nossa atuação nesta fase do processo destacamos a análise de comparativa da legislação relevante em matéria de ensino superior dos países envolvidos a identificação dos principais obstáculos legais à criação da universidade SCIU a análise das práticas europeias em matéria da acreditação um pouco na linha do que a colega da INES WP7 apresentou há pouco e a identificação de conjuntos de boas práticas e modelos de organização nas universidades parceiras que permitam a definição de um quadro ético para as atividades desenvolvidas no âmbito da universidade da SCIU para este efeito foram criados dois grupos compostos por especialistas das instituições de ensino superior parceiras especialistas em matérias relacionadas com estratégia política de ensino superior e também em questões jurídicas cujo trabalho e análise e reflexão permitirá identificar as condições para a criação deste modelo organizativo estes estudos contribuirão para a construção do roteiro dos processos necessários depois à implementação deste modelo organizativo no final esperamos poder construir um plano estratégico para a universidade da SCIU esperamos poder contribuir para a análise dos obstáculos legais e regulamentares para a atribuição de graus e diplomas por uma universidade europeia poder criar uma carta universitária da universidade europeia e construir um quadro comum jurídico e ético que permita no fundo tornar a universidade SCIU uma realidade Muito obrigado Maria João por isso também aqui como resultado deste trabalho já saiu a visão para a universidade SCIU 2030 que já foi divulgada também e também está-se agora a planear qual vai ser a estratégia da ação como é que a organização em termos de termos um chapéu da universidade SCIU para todos estes 12 parceiros e por último temos então a disseminação e por isso fica a cargo do Luís Castro Obrigado a todos e muito boa tarde esta WP9 tem de facto a ver com a disseminação de sustentabilidade é coordenada pela CAUNUS Universidade of Technology na Lituânia a nível local eu trabalho com várias pessoas na Universidade de Arteiro entre as quais gostaria de destacar os serviços de comunicação e imagem de seguir que tem tido um papel instantativo em toda a dinâmica desta Working Package temos vários objetivos alguns mais de curto e médio prazo e outros de longo prazo a nível de curto e médio prazo destacaria três primeiro esclarecer e atribuir potenciais estudantes para se inscreverem no novo modelo de ensino-aprendizagem um segundo que tem a ver com promover um novo tipo de formação focalizando a comunicação sobre de uma forma mais clara dos benefícios deste novo modelo de ensino-aprendizagem e um terceiro objetivo de curto e médio prazo que tem a ver com construir uma comunidade de ensino e investigação baseados em desafios e também conectando-a a outros projetos e redes bem como criando nichos de especialização portanto antecinamos tudo isto a curto e médio prazo mais a longo prazo poderia também salientar três objetivos o primeiro tem a ver com a escalabilidade do conceito ou seja pretendemos traduzir tudo isto para outras alianças ou certo aos universitários para que outras partes necessárias possam beneficiar da universidade da S.I.U. possivelmente desenvolvendo as duas próprias versões em linha com a agenda de imunicação aberta e portanto não queremos isto só para nós o segundo objetivo longo prazo tem a ver com a promoção e sensibilização sobre o papel da universidade da S.I.U. como um todo nas regiões e na sociedade na nossa universidade de Aveiro já temos isto de longa data desde a criação diríamos nós da própria universidade de Aveiro mas agora pretendemos neste conceito novo fazê-lo em todas as regiões e movimentos de todas as universidades que estão nesta universidade de S.I.U. um terceiro objetivo de longo prazo destacaria integrar o ensino baseado em desafios que já foi explicado anteriormente e a utilização de currículos europeus e o reconhecimento de microprudenciais e mesmo de hipóteses europeus e fazer isto de uma forma estruturada nada para passar para a página seguindo por favor a nível de resultados existem vários destacaria aqui seis planificações um que tem a ver com o plano de disseminação que está em andamento e é revisto a cada ano de S.I.U. o segundo com a plataforma de branding e material de informação que também está em andamento e vai sendo revisto em app.io e compartilha entre todas as universidades mesmas da Universidade de S.I.U. um terceiro que tem a ver com a plataforma digital e que aqui se inclui o novo site da Universidade de S.I.U. que já está em curso e continua a ser monitorizado e atualizado um quarto objetivo ou resultado se quiserem tem que ter com a exploração dos resultados sejam estes por exemplo com a construção de artigos de opinião de mencionamento ou diretrizes publicações científicas associadas ao que se vai fazendo ao nível da Universidade de S.I.U. construção de focus groups seminários e conferências temporadas de forma coerente e planificadas e partilhadas entre as diversas instituições da S.I.U. e da S.I.U. um quinto elemento tem a ver com por exemplo semanas de geologia e de treinador e isso também é feito de forma partilhada entre todos nós todas as instituições já tinham os seus próprios modelos e agora podemos encaminhá-los no sentido de maior coerência e por fim um item bastante importante com mais de longo prazo o aspecto de longo prazo tem a ver com a sustentabilidade e o impacto futuro porque a Universidade de S.I.U. adiciona a sustentabilidade e a longevidade da sua estrutura e atividades e por esta razão uma estratégia de sustentabilidade está a ser desenvolvida e adotada também em colaboração com a Terra do P.I.U. e esta estratégia de sustentabilidade é obviamente um caso e tende a relacionar objetivos responsabilidades e critérios de sustentabilidade e perder fontes de financiamento adicional e incluir o respeto e a implementação era isto que eu vos queria dizer hoje muito obrigado obrigado Luís por isso depois desta apresentação se houver alguma questão que vocês possam usar o zoom e para a mão no ar eu fui tomando conta daqui das questões que foram colocando e vou direcioná-las aqui a algumas pessoas e por isso eu pedia ao Filipe que nos explicasse um bocadinho como é que nós foram captados os desafios da primeira fase e como é que estamos com a captação do desafio da segunda fase para as pessoas terem uma ideia de como é que está a decorrer e qual é o objetivo que nós temos em cada um dessa parte dos desafios que nós estamos a colecionar Obrigado Arthur de facto procurei aqui uma resposta ao Gonçalo o Paiva Dias tinha colocado essa pergunta foi muito sintética apesar de longa a resposta o primeiro semestre ou os desafios para o primeiro semestre foram uma oportunidade para nós testarmos o primeiro piloto do Society Quest aquele mecanismo que estamos a procurar desenvolver que é trazer para a mesma mesa investigadores alguns especialistas em temáticas que interessam às regiões onde estão inseridos as universidades e fizemos em Link Shopping agora com este período todo de confinamento eu diria que foi fevereiro final de fevereiro de 2019 talvez já não me resumo por aí bem conhecido e colocando as regiões porque foi esse o desafio inicial do ICI University que são as regiões de pertença de cada universidade a dialogar e identificarem connosco um conjunto de desafios para primeiro piloto e foi daí que surgiram 36 se a memória não me falha eram 37 inicialmente desafios europeus ou das regiões das universidades do ICIU que foram disponibilizados a toda a rede essa foi a forma de que trabalhámos no primeiro semestre todas as universidades tiveram acesso a todos os desafios que surgiram com uma média de 3 por região que surgiram no âmbito deste trabalho e a forma como trabalhámos estes desafios foi diferente foi o primeiro teste foi disponibilizá-los a docentes das universidades envolvidas para que no âmbito das suas unidades curriculares já existentes portanto em curso no primeiro semestre pudessem os alunos serem envolvidos neste trabalho de CBL a partir destes desafios numa interação mais direta o mais direta possível com os desafiadores ou seja com as entidades regionais que tinham lançado os desafios a título de exemplo a entidade regional que nós levámos para este projeto desde o início foi a CIRA a comunidade interno-sicipal da região de Aveiro identificou três desafios dois deles foram trabalhados por colegas nossos aqui na universidade em unidades curriculares do primeiro semestre e um deles foi trabalhado foi assim escolhido por um colega da Universidade de Tampere na Finlândia que trabalhou diretamente com a CIRA durante seis semanas porque era uma unidade mais curta nesse desafio em permanente interação só foi possível fazer três desafios ou três respostas uma resposta por desafio para ser mais correto porque não havia capacidade para explorar este piloto de outra forma era precisamente um piloto e o que fizemos no segundo semestre foi dar um passo mais longo e mais do que pilotar no âmbito de unidades curriculares já existentes foi o de fazê-lo já através desta oferta formativa nova que foi recentemente aprovada e nas universidades onde isso já foi possível utilizando utilizando cursos ou perdão uma oferta formativa com creditação em SETS abrir a candidatura de forma livre a estudantes voluntários de todas de toda a rede para se disponibilizaram a juntar-se em equipas internacionais para responder a estes desafios vejam como foi um salto muito significativo do desafio respondido em unidade curricular única para equipas internacionais interdisciplinares de estudantes que depois se inscrevem nas unidades curriculares perdão nesta oferta formativa mais próxima do desafio no caso de Aveiro esta oferta que criámos estava a dar resposta a dois desafios a partir de março que foram identificados ainda de forma direta também neste caso mas já com a perspectiva de alargar a um segundo setor ao setor privado e portanto incluímos a quebra municipal de Aveiro com um desafio que foi com eles construído e a Altice Labs também um desafio com eles construído o passo seguinte e este segundo passo já utilizou a plataforma nova o challenges.iciu.org o passo seguinte esperamos nós há uma intenção ainda de aviar a permanente inovação e a pressa em que nós estamos neste processo para mais um semestre mas veremos se será já no próximo ou não que é o de termos a plataforma mais aberta ainda o que permite qualquer empresa qualquer entidade pública qualquer organização da sociedade civil que quer lançar um desafio à ICI University pode fazê-lo a partir da plataforma os mediadores ou aquilo que nós designamos de challenge coordinators em cada universidade vão junto com os teamsters que é outro termo que temos estado a usar que são os responsáveis mais diretos para acompanhar estas equipas de estudantes vão aperfeiçoar adaptar traduzir como eu também gosto de chamar os desafios para a nossa linguagem e abrir assim o processo é mais um passo os society quests vão continuar a acontecer também para identificar desafios de forma mais proativa mais hands-on do nosso lado mas a abertura da plataforma é o objetivo final do ICI University é que esteja disponível às arenas de inovação para introduzirem desafios e alguém nas universidades algures na rede irá começar a dar resposta aos desafios quer por dia da investigação quer por dia da inovação quando é possível traduzir a inovação mas certamente sempre com base em CBL portanto é um mecanismo muito ainda em evolução e em teste a resposta final ao Gonçalo e a quem estaria interessado nesta pergunta é estamos em teste e a evoluir a uma grande velocidade Obrigado Filipe passando também para uma outra grande pergunta que eu passaria à Sandra é um bocadinho que tipo de estudantes é que nós podemos para já nestes desafios o futuro também depois podes abordar um bocadinho o que vai ao futuro onde é que nós queremos ir mas para já que tipo de estudantes ou quais os estudantes que podem ter acesso a estes desafios a participar nestes desafios e o tipo de reconhecimento que está pensado e que nós já criámos também aqui ao nível da universidade para reconhecer o esforço dos estudantes envolvidos nos desafios Sim, para já estamos a começar com estudantes finalistas de licenciatura como disse há pouco e estudantes de mestrado e fizemos este esforço que penso até que foi pioneiro para já na rede e que outros estão a seguir que é o de acreditar esta experiência no final no seu final e depois da aprovação e portanto os estudantes inscrevem só escolhem desafios mas no final terão SETS associados à resolução destes desafios como reconhecimento das competências e dos conhecimentos que adquirem durante este processo alguém perguntou também sobre os micromódulos e eu respondi a ideia é que eles possam ser frequentados portanto eles auxiliam a resolução de processos é a formação de curta duração mas a ideia é que eles possam ser frequentados por qualquer estudante da Universidade de Aveiro naturalmente mas para já como disse estamos a começar essa organização até porque em termos de número de SETS e alguém falava nos SETS ficamos fixados no 6 e de facto precisamos evoluir para algo mais flexível se é para aí que queremos caminhar e eu diria que claramente que sim e portanto os módulos ou os micromódulos podem ser uma primeira abordagem a essa flexibilização porque naturalmente se tem uma duração inferior terão também de ter um número de SETS menor associado Muito obrigado Sámbra sim por isso também há algumas questões que estão aqui meias escolhidas por isso nós tivemos os desafios nós tivemos que escolher o responsável que aqui na Universidade de S.A.U. se chama como o Filipe já disse o team chair e por isso e agora vamos evoluindo por exemplo no desafio que o Altice foram identificados cinco micromódulos que foi necessário ou é necessário pôr em funcionamento para a resolução do desafio alguns são abordados pela Altice propriamente dita outros na interligação com a Universidade de Altice e alguns aqui pela U.A. em particular é desta maneira que estamos a construir e que no futuro também iremos avançar também o futuro passará não só para os nossos alunos alunos digamos os formais que nós temos aqui mas será formação ao longo da vida porque o senhor como o senhor reitor disse no princípio nós passamos agora pelo meio de fase de pandemia muito complicada possivelmente pessoas que vão perder o seu emprego vão necessitar de se reorientar a sua formação de precisar como se diz em inglês upskilling e reskilling e por isso também aí os nossos desafios os nossos micro cursos os nossos micro credenciais poderão ajudar nessa construção nessa nessa visão para estas pessoas de formação ao longo da vida dos questões que eu vejo genéricas que eu vi aqui não vejo assim mais nenhuma não estou a ver aqui nenhuma mão no ar que queira fazer alguma questão Arthur se me permite relativamente às micro credenciais queria só dar uma nota adicional quem lidera esse WPS Work Package é a Tampere é a Finlândia e uma das coisas que está a acontecer ou que estamos a fazer é testar diferentes plataformas para podermos usar para as micro credenciais e outra coisa também é uma outra nota relativamente ao CBL a ideia é que depois diferentes que estamos a fazer na Universidade de Aveiro com as comunidades de prática possa escalar para o ICIU e nesse sentido temos um outro projeto aprovado que coordenamos que é o CoLab que permitirá então essa interação e essa troca de recursos e experiências entre os docentes das diferentes universidades de ICIU Muito obrigado não vem de mais questões também queria dizer que foi uma das questões também que perguntaram quem é que podiam contactar por isso ao apresentar todas as pessoas um Work Package diferente para uma pessoa uma cara diferente por isso poderão sempre contactar essa pessoa que poderá dizer-vos alguma coisa daquilo que está a acontecer logicamente poderão sempre contactar a mim o Nile o Ruben mas é o que eu digo estes colegas todos que apresentaram são focos e pontos de ajuda sempre que assim me entender não vem daqui mais a palavra ao senhor reitor para finalizar sim eu ia mesmo pedir oportunidade de dizer uma coisa talvez a gente às vezes a discutir as árvores perde de vista a floresta e eu regressaria ao momento inicial ao momento em que nos começou a surgir na cabeça as perguntas a que depois tentámos dar resposta e as perguntas tinham muito a ver com a internacionalização e como possibilitar aos estudantes percursos flexíveis ao longo do espaço questão para a qual obviamente há imensas respostas também a questão da formação ao longo da vida como permitir aos estudantes ao longo da sua carreira ao longo da sua vida em fases mais maduras e mais precoces ter acesso ao conhecimento e complementar os conhecimentos que já tinham com outros ou para lhes introduzir novas componentes ou para atualizar componentes que já tinham e aqui começamos a esbarrar com obstáculos porque os conceitos tradicionais o curso o diploma começam a ser curtos para dar resposta quando aquilo que é necessário é muito menos em termos por exemplo de ECTS para usar a linguagem tradicional do que o formalismo dos cursos e dos diplomas permite depois havia outra coisa a resposta à interdisciplinaridade como é que eu vou criar percursos através do conhecimento que permitam ao estudante agrupar conhecimentos da disciplina A e da disciplina B para todos os pares possíveis A e B se é que isso faria sentido como é que identifica aqueles para os quais faz sentido e depois como é que fabrico perante isso uma resposta e aqui também não havia solução disponível na prateleira do ensino superior para dar resposta acrescendo a isto que no mercado europeu com a criação de novos empregos e o desaparecimento da extinção de empregos obsoletos com a revolução industrial em curso com as perspetivas de grande mudança social nos próximos anos com estimativas de dezenas e dezenas de milhões de empregos que será preciso reconverter e daí a conversa do reskilling e do upskilling de costumo dizer da requalificação e da qualificação como é que as universidades podem posicionar diante disto e compatibilizar a oferta tradicional que será necessária a nível da formação inicial etc com estes novos requisitos estes novos públicos estes novos percursos flexíveis e a resposta que nos foi parecendo cada vez mais útil era a resposta de flexibilizar e oferecer acreditações micro atómicas em vez de pré-fabricar e ter no pronto a vestir à disposição do mercado soluções empacotadas atacar o problema de credenciação que daí advém e depois oferecer essas formações quer para resposta à internacionalização em que o cliente entre aspas o estudante vai fazendo formações numa instituição e depois noutra quer para a formação ao longo da vida em que ele faz hoje umas no seu percurso académico e daqui por 10 anos outra e outra quer para requalificação quando ele já tem uma certa qualificação e pretende complementá-la atualizá-la alargá-la de outras formas e o conceito de passaporte de competências ou learner's wallet ou outro qualquer que queiram chamar como carteira profissional que exibe competências e não graus começou a ter uma preponderância e um peso enorme nas decisões e pareceu-me e pareceu-nos a todos que centrando o projeto a ideia nisto que teríamos aqui uma coisa muito inovadora e com futuro e a Europa gostou e hoje tem um discurso estruturado em termos de microcredenciais e o parceiro institucional central para a Europa em termos de microcredenciais é a Universidade SCIU muitos dos outros consórcios são aglomerados de instituições de ensino superior que se propõem continuar a fazer aquilo que já estavam a fazer bem a Universidade SCIU propõe-se fazer uma coisa que nenhum dos parceiros estava a fazer antes nesta extensão e desta forma e que penso que será extremamente útil do ponto de vista social onde é que entra aqui a sociedade na definição destes percursos é absolutamente vá lá vazio disponibilizar possibilidades que não têm justificação do ponto de vista do mercado de trabalho ou da sociedade a capricho do estudante pode-se fazer isso mas questiona-se a oportunidade e os recursos que a isso serão concedidos contudo se houver na identificação no trabalho com a sociedade de percursos que são flexíveis mas que têm procura e têm aceitação são cocriados connosco esses percursos serão provavelmente entre os primeiros que devemos dar resposta por isso chamar as autoridades locais chamar as empresas ajudar-nos a definir esses percursos empacotá-los e administrá-los de uma outra forma parece ser algo importante para o futuro é natural quando estamos neste momento olhar o impacto as ideias medem-se também pelo seu impacto e se a gente quer ter impacto em tudo acaba muitas vezes por não ter impacto em coisa nenhuma e por isso foi decidido olhar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 cidades e regiões inteligentes e sustentáveis pela importância do objetivo em si porque perante esse as universidades do consórcio tinham expectativas mais justificadas de ter um maior impacto porque o problema das cidades hoje em dia é absolutamente fundamental face às alterações climáticas face à energia face à saúde face a uma data de outras questões e aquilo que pudéssemos fazer e mobilizar em torno deste objetivo seria certamente importante e teria um impacto grande no mundo de hoje em que uma enorme percentagem das pessoas e da energia gasta e está nas cidades portanto acho que todas estas peças encaixaram o modelo de microcredenciais o modelo de challenge based learning o modelo de criação do consórcio com a sociedade e com as autoridades locais o modelo de colaboração internacional o modelo para a formação ao longo da vida e tudo isto é um instrumento que a Universidade tem hoje ao seu dispor e que pode usar para complementar e não substituir nada daquilo que está a fazer e é esta riqueza adicional que acho que a todos nós entusiasma e mostra que havendo muito trabalho ainda a fazer já muito foi conseguido e esta é uma ideia que me parece ter bastante futuro era isto muito obrigado a todos pela paciência se calhar pelo entusiasmo mas que é genuíno porque acho que estamos de facto diante de uma ideia e de um projeto que tem muito futuro nós iremos cá mais vezes dar o ponto da situação e da evolução conforme estamos a acontecer e com a hora que nós tínhamos previsto foi um bocadinho mais mas acho que está bom então boa tarde a todos muito obrigado boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos obrigado obrigado a todos